E como surge o Wilson e Soraya nessa história como artistas? Em uma reunião, mais uma vez, Paulo Fedato, com o seu Heleno de Oliveira, em um almoço ou qualquer coisa assim, presidente da Som Livre na época, e responsável pelo repertório da Som Livre, comentou com Paulo Fedato que estaria contratando uma dupla sertaneja para um projeto chamado Aquarela Sertaneja, mas que ele não estava muito convencido da dupla, porque ele achava que a dupla tinha algum problema que não estava dando muito certo para ele. E nesse momento o Paulo Fedato fala para o seu Heleno, não, eu tenho a dupla, é o Wilson e Soraya. E nesse momento o seu Heleno volta para o Paulo e fala, poxa, mas o Jairo Pires também me falou dessa dupla. E o Jairo Pires esteve com a gente, conheceu a gente no Festival Rímula. Exatamente. Era produtor do Festival Rímula. Bom, aí as coisas foram se encaixando, foi marcado um show numa churrascaria em São Paulo, e ali o seu Heleno de Oliveira nos contratou para sermos o Wilson e Soraya. Mas nós não tínhamos ainda o nome Wilson e Soraya, não se sabia se ia se chamar banda, o que ia chamar, porque eles achavam que o nome Wilson e Soraya não tinha uma sonoridade muito legal. E demoraram um pouco para entender que precisava ser o Wilson e Soraya, né? Mas até porque eles entendiam que o projeto seria maior do que a dupla. É, era... Era uma dupla qualquer para entrar num projeto grandioso da Som Livre com o Globo, né? É porque tinha o Emílio e Santiago com a Aquarela Brasileira, e eles queriam fazer o mesmo projeto com uma dupla, que seria então uma dupla para cantar Aquarela Sertaneja. Mas eis que a vida nos traz coisas inexplicáveis. E no meio dessa coisa de procurar repertório, que a gente já começou imediatamente a correr atrás dos grandes compositores, aparece Bené Alves, o Benedito, amigo nosso de muitos anos, divulgador. Bené tocou guitarra quando eu cantei no programa do Chacrinha. Bené era guitarrista do Chacrinha. E o Bené aparece com a música para a gente, e eu confesso que naquele momento eu falei, ah, não, mas essa música não tem nada a ver com a gente. Eu acho que é nós que não tínhamos nada a ver com a música, porque o Bené trouxe para nós o sucesso da nossa vida, Mais Uma Noite Sem Você. E a gente ali naquele momento, a gente não entendeu aquilo. A gente gravou... Sem entender a música. Sem entender por que essa música, por que essa música. Mas a sabedoria e o conhecimento e a vivência do Bené e das pessoas que nos cercavam, nos trouxeram essa música que até hoje é um dos grandes sucessos da nossa vida, Mais Uma Noite Sem Você, de Mário e Mauro Soares.